Música 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 Se ouvir o favor do lado Se ouvir o favor do lado Seja aquilo que Deus quer Seja aquilo que Deus quer Vão-me virar o outro lado Se ouvir o lado de Xabiela Cada um dos outros querem Cada um dos outros querem À noite deste lugar À noite deste lugar Se mostres-te ao sangueiro Eu preciso de olhar-te Vou-te dizer que é um caderno Cada um dos outros querem Cada um dos outros querem Mas parece que contigo Nos dá para se chatear Se não está para chatear Se não está para chatear Estamos no vento do rei Estamos no vento do rei Estamos no vento do rei Xabiel depois da fronte Xabiel és o primeiro E olha que és o primeiro E olha que és o primeiro Estou cantando mesmo assim Estou cantando mesmo assim Ainda nunca se virou E nós virou-se para mim É do princípio ao fim É do princípio ao fim É do princípio ao fim Já que você não a quer Ela pode soar para mim Ela pode soar para mim Eu gosto que seja assim Eu gosto que seja assim E aqui não se desminto E aqui não te desminto Porque não há quem beba branco Também há quem beba cinto Mas pela trota que ela tem Já há mais de vinte e cinco Se eu sei mais que és vinte e cinco Se eu sei mais que és vinte e cinco Não tenho culpa nenhuma Não tenho culpa nenhuma Não tenho culpa nenhuma Olha quando vim assim Ninguém quer dar e me custou E então que eu vou cantar Vai para a Xabiel Vou desplicar com o orel Olha que é tipo que é Cada um de eu juror ou quero Cada um de eu juror Que eu quero Eu canto para encampir Eu canto para encampir Que os bichens puder conseguir Ele me permito Vou dizer que, coitado do rapaz, não se pode defender. Também estão a perceber, também estão a perceber, o Loureiro de Mauro. O Loureiro com a nota, se posso votar com ele, esta noite mata-bota, ainda deu o rapaz novo, e ali eu canto o jovem. Eu respeito a Catarina, eu respeito a Catarina, do meu nome é Valdeira. A gente que me soube, ou de lá o que faria, gosto do campo ao Xavier, gosto do campo ao Xavier, gosto do campo ao Xavier, pela sete de febolas. Por ela sete de febolas, coitado do Xavier, se me roubo meia sombra. Vim para levar de sua sombra, vim para levar de sua sombra, o diabo que me fez, que pediu para bastar o campo, eu já ouvi tanta vez. O meu amigo soube, que eu sou um rapaz, ela tem que escolher dos tristes, é do princípio ao fim, como sou o mais jeitoso, ela vai me escolher a mim. Pode ser que seja assim, pode ser que seja assim, mas não sejas convencido, mas não sejas convencido, que as mulheres gostam de um homem, que seja um pouco mexido, mas na hora da batalha, não seja muito atrevido. Então já me fiz por tanto, então já me fiz por tanto, a mim deu-me a sensação. Ela está a perguntar seu ancho, eu não quero o teu fuzão, fiz a esta plateia, tu não votei real ou não. Se briste aqui o campinho, se briste aqui o campinho, vou defender minha corinha que eu ia, não vou defender minha corinha, acha que eu me pedi o fuzão, vou defender minha corinha, olha que eu não ia nada, disse que eu não quero pedofilia. O moreiro vai para a casa pinta, o moreiro vai para a casa pinta, eu hoje vou partir a loiça, hoje vou partir a loiça, hoje vou partir a loiça, e quando abriu a cancela, eu não queria outra coisa. Mas quem tem que ouvir a doença, mas quem tem que ouvir a doença, todos sabem quem eu sou, mandeus-me para a casa pinta, o moreiro escutou, se caso tu lá estiver, olha já para lá num bom. tem calma, ó rapariga, tem calma, ó rapariga, se culpaste aquele fuzão, buscaste aquele fuzão, e ele diz que esta noite, aqui ganhou um fuzão, é que tu mostraste-me o fuzão, e ele não se põe o fuzão. Acha que eu já sou doutor, Acha que eu já sou doutor, e então que eu vou dizer, respeitei-me o fuzão, e então que eu vou dizer, coitada aqui da criança, e escutou que eu vou dizer, coitado que ele nem põe, coitado que ele nem põe, a cabeça, ou que eu vou dizer a si mesmo, Acha queima e quem lhe ama, Acha queima e quem lhe ama, respeitei-me o que eu digo, Acha queima e quem lhe ama, Pode que aquela nem se mexa, nem o túmulo que me ama. Sou das terras de parada, sou das terras de parada, e canto para impedir, desculpa minha catarina. Eu canto para impedir, eu te peço desculpa, se não podia dizer. Com respeito a te dar o topo, de onde vai, para onde vai, eu soltei-o para a Catarina, conhece a gente que vai também. Não sei se eu me venho, não sei se eu me venho, aqui estou a nos postos. Aqui estou a nos postos. Até já fico confuso, já não sei se eu me venho. Qualquer Catarina tem calma, qualquer Catarina tem calma, que me amasse o fim do seu. Que me amasse o fim do seu. Que me amasse o fim do seu. E pra se alinhar tudo, por as pessoas do que é me morrer. Eu também sofria-te, nestes lábos valente. Não queria que me disseste, quem te partiu os dois dentes. Quem me bateu os teus dentes, quem me bateu os teus dentes, estou dizendo mesmo assim, estou dizendo mesmo assim, olha se soltaste o touro, olha que não foi a mim. Eu já venho que felizes, eu já venho que felizes, eu digo realidade, eu digo realidade, tu não se usava do touro, eu não sou da tua idade. Mas mesmo que for feidado, mas mesmo que for feidado, olha que eu feidado. Olha que eu tenho um, estante amarra em cabarolas, mas parece-se um, mas para não te gabastante, mas para não te gabastante, eu de ti não faço conta. E eu de ti não faço conta, já que estás armado em puro, e eu de ti não faço conta, já queres se soltar o touro, vou-me expuxar a cabarosa. O camelo tem a bolsa, o camelo tem a bolsa, o camelo tem a bolsa. Catarina também me fez, escuta bem, oh cantadeira, olha ainda não receit, catarina tu és a burra. Que eu volto à noite de monstro Por respeito ao que eu gosto Escuto-te bem o Xavier Que neste tempo estetivo O melhor era uma mulher Mas escute bem, oh Loureiro Te vais tudo o que vier Ai, eu quero ouvir de sério Ai, eu quero ouvir de sério Eu quero tudo o que vou buscar Eu quero tudo o que vou buscar Gosto de alegrar a gente Não quero dar um debate Eu acho que o homem doido Precisa de um impacto Amanhã acho que tu gostas Que te limpo cá no descaro 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 Não te amo sem morão Que te limpo cá no descaro Ai, eu quero ouvir de sério E se pega dinheiro por rosto, e se pega dinheiro por rosto, Deus bebe o santanás, Deus bebe o santanás, além de pegar dinheiro por rosto, o raio pega mais chatas. Com respeito a montar a bunda, com respeito a montar a bunda, olha-lhe o teu bem, olha-lhe o teu bem, se montei alguma coisa, chefe dinheiro por rosto, o teu pai. Para onde vai, para onde vai, para onde vem, para onde vai, calante lá, catariche. Montei-te, não te queixaste, já sei a tua doutrina, já pudiste para acabar, discute bem meu amigo, eu vou acabar também, e vou dar uma volta com ele. Com respeito aos canes cá, escuto bem amigo meu, o meu escapo é sagrado, mas eu já limpei o sangue. E não tem nada, e se dá-lhe o meu, e se dá-lhe o meu, nestas palavras então. Estas palavras, então, são um homem muito grande, um ambrado sem a mão, como eu nunca experimentei e ainda não sei se gostam ou não. Dá-se uma bota com ela, dá-se uma bota com ela, se deixa isso, vou pra mim. Dá-se uma bota com ela, dá-se uma bota com ela, se deixa isso outra vez, da forma que o tempo está aquelto, mas os arcos de tal vez, pode-me de sair os dois, a avenida já vim dos três. A avenida já vim dos três, já vim dos três, o casinho do meu alí. A minha vinda ficou barriga, se mortaste aqui a burra Olha só o que eu vou dizer, e eu vou te dizer agora E eu vou dizer mesmo assim, se mortaste aqui a burra Olha a burra não foi em mim, se foi em mim Mas estás armada e burrinho, mas estás armada e burrinho Falares do capo-dento, falaste dos capo-dento Se tu queres o meu igual, a mulher não está do teu Mas é verdade Escute bem, amigo meu, cantar o desafio Escute bem, amigo meu, a vida já vi poder Escute bem, amigo meu, o filho sem esse motivo O pai tinha o seu Escute bem, ó meu Loureiro Escute bem, amigo meu, já tu filho sem esse motivo Olha o pai é assim Com respeito, ó cano de cá Com respeito, ó cano de cá Com respeito, ó cano de cá Eu canto para entender Eu já lhe peço desculpa, se não era para dizer Mas ponha-se lá jeito, porque o calo torno a fazer Mas ponha-se lá jeito, porque o calo torno a fazer Eu já lhe peço desculpa, porque o calo torno a fazer Eu já lhe peço desculpa, eu já lhe peço desculpa Eu já lhe peço desculpa, eu já lhe peço desculpa Eu já lhe peço desculpa, eu já lhe peço desculpa Diz-me, vai plegão do mar Diz-me, vai plegão do mar Na terra, Cuba, dentre o teu portão do vulgar Olha-te-me a roupa minha, agora deixa-me estar É que ela já quer fugir, tem a testa a fumar Primeiro vou responder, primeiro vou responder No fim fico menino, e no fim fico barrilha, não voltaste a minha No fim é que a vida rir, coitado da criatura, que é meio coiçando o fim Nas terras ligou o mar, nas terras ligou o mar Então eu então lhe dizer Então vem então eu dizer Coitado de Xavier, não sabe ler nem escrever Se tu bem tão bem aprendes, se tu bem tão bom aprendes Vou-te dizer bom amigo Vou-te dizer bom amigo Olha que se ele aprende, vou-te dizer bom amigo Só o respeito a fumegar Só o respeito a fumegar Que até vai fazer Que até vai fazer Olha ainda vai fumegar Esta é para terminar Esta é para terminar Terminar vamos lá então Terminar vamos lá então E como já é costume Eu hoje fui campeão A tu desejo um abraço Eu sou da mesma opinião Sou da mesma opinião Mas não concordo contigo Mas não concordo contigo Cantámos aqui os três E foi campeão Eu acho que eu és novo Mas és muito tão vencido Já te falaste nos corpos Vai para terminar Já te falaste nos corpos Olha-vos o que eu conheço Olha-vos o que eu conheço Fui curto no doceio esabelo E fez cor-te no doce antes Mas sei-te só para acabar Mas sei-te só para acabar Pois eu brinco bem no peito E este é tão bem do peito, do meio do meu pobre amigo, este é tão bem do peito, para cima em tu vai mexer, mas hoje como tu me fez. Para ti nem te dou um beijo, para ti nem te dou um beijo, quem parta hoje sou eu. Quem parta hoje sou eu, a-lhes comer muita sopa, para chegar o que é meu. Tão beijinha toda a gente, tão beijinha toda a gente, Estou cantando no regaço, para os homens vai um beijo, para os meus pés vai um balaço. Batei palmas, batei palmas, batei palmas, batei palmas, para ti vai um beijinho, Para tu não choraste, e para ti vai um beijinho, isto foi para não chorar. Criança com beijinho, para aqueles que gostaram disto, um beijinho mais assim. Criança com beijinho, para aqueles que gostaram disto, um beijinho mais assim. Criança com beijinho, para aqueles que gostaram disto, um beijinho mais assim. Criança com beijinho, para aqueles que gostaram disto, um beijinho mais assim. E para o meu amigo Loureiro, um arraso com carinho. Só pelo mesmo caminho, só pelo mesmo caminho, só ser eu a terminar. Só pelo mesmo caminho, só pelo mesmo caminho, só pelo mesmo caminho. Só pelo mesmo caminho, só pelo mesmo caminho. Só pelo mesmo caminho, só pelo mesmo caminho. O Senhor, a liberdade dela está sempre se organizado, Parabéns ao Xavier Parabéns ao Xavier Eu sou uma grande mulher Vossas famosas estão lindas Várias feiras de 2014 Aqui em São Paulo É assim que a malta se anima É assim que a malta se anima Vejo o povo um sorvete Vejo o povo um sorvete Minha o mundo vai alegrar E vou-lhe embora contento A Virgem Nossa Senhora A Virgem Mãe que lamento Contrarem-lhe a desta festa A Virgem Mãe que lamento Nossa Senhora É das doentes Que o saludo a toda a vida A Virgem Mãe que o saludo a toda a vida Que o saludo a toda a vida A Virgem Mãe que o saludo a toda a vida Obrigado.